Fala galerinha, aqui é o Max. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que participou da Rifa, tá? Vou deixar aí meu muito obrigado a todos, parabenizar o ganhador da Rifa número 127, o Ricardo, que já foi contactado direitinho. Agora eu vou falar do segundo sorteio, tá? Vou deixar vocês aí bem cientes pra não haver atraso ou falta de informação. O segundo sorteio também envolve o Brighton, o 330, só que funciona do seguinte modo, ele é um sorteio à base de compra, ou seja, por exemplo, compra de lubrificante, compra de corrente, a compra do próprio Brighton, que eu tenho dois no estoque, faróis, quadros, tudo que eu tenho no meu estoque aqui da loja. Fez a compra no Mercado Livre, ou transferência bancária, se caso preferir comigo, Max, quero comprar você uma corrente, um capacete, qualquer coisa. Tá no meu estoque a ponta e entrega? Vai concorrer a um número da Rifa que vai ser sorteado dia 27. É obrigatório ter o Facebook ou Twitter, porque tem que acessar o site pra poder deixar a conta logada, o número salvo lá. Lembrando que é um número por participante. Mesmo que você faça compras acumulativas, não será aplicado o sorteio. Será um número por participante, independentemente do volume de compras. O sorteio será dia 27, o horário será definido no decorrer da semana, tá? E todos esses produtos que estão no Mercado Livre, eu vou deixar o link na disposição pra vocês, na descrição do vídeo, pra vocês poderem visualizar. Max, eu comprei tal item. Manda o print pra mim, eu confirmo e libero o número do sorteio. Não comprou, não participa. Lembrando que o custo, a mercadoria é irrelevante. Pode ser um lubrificante de 30 reais, por exemplo, uma corrente, o capacete, o que for. Não é o valor mínimo, e sim a compra, ok? Então, qualquer dúvida que tiver, por favor, me perguntem, gente. Não fiquem na dúvida. Deixem sua pergunta, deixem aqui o seu like. Max, tô com uma dúvida, pode perguntar. Observação importante, pra finalizar. Não é válido pra produto de encomenda. Por exemplo, eu quero encomendar um quadro que você não tenha. Vale na promoção? Não. Só vale os produtos que eu tenho à pronta entrega. Beleza, gente? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que acompanham o meu trabalho aqui, que deixam o like na página, que compartilham com os amigos. E precisando de peças, chame o Max. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.